De repente Tentando apagar de mim Tudo aquilo que O Senhor me prometeu Olhei pra trás Confesso, pensei em parar Todos os amigos me deixaram Fiquei sem ter pra onde ir Mas lembrei de tudo O que o Senhor me prometeu Sou Jesus E vou fazer Milagres na tua casa Se você clamar Ele não é homem pra mentir Nem filho do homem Pra se arrepender Ele não é homem pra mentir Nem filho do homem Pra se arrepender Ele não é homem pra mentir Ele não é homem pra mentir Fiquei sem ter pra mentir Fiquei sem ter pra onde ir Ele não é homem pra mentir Nem filho do homem Nem filho do homem Nem filho do homem Pra se arrepender Se você clamar Ele não é homem pra mentir Ele não é homem pra mentir Nem filho do homem Ele não é homem pra mentir 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 A CIDADE NO BRASIL